Olá, alunos! Estamos aqui esperando, ansiosamente, para começar a nossa aula de informática para concursos. Sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então, vem comigo e vamos para a aula! A tela já aparecendo a questão número 13 aí na tela. Estamos trabalhando no Windows 10 com um documento do Word aberto e sendo usado pelo usuário. Entramos no explorador de arquivos e clicamos com o botão direito do mouse sobre o arquivo que está aberto no editor de textos. Selecionamos a opção Renomear e aí ele pergunta o que vai acontecer na sequência. Letra A, Sistema Operacional, S-O, sigla de Sistema Operacional, não deixa selecionar essa opção. Letra B, Sistema Operacional, renomeia o arquivo solicitado. Letra C, o Sistema Operacional salva o arquivo do Word com o nome novo, mantendo o antigo salvo também. Letra D, o Sistema Operacional abre espaço para renomear o arquivo. Quando se confirma o novo nome com Enter, o sistema abre uma janela informando que não pode renomear o arquivo porque ele está aberto. E a letra E, o Sistema Operacional, fecha o arquivo do Word e depois de renomeado ele abre novamente no Word. Pessoal, para saber disso direitinho, vamos fazer um teste prático aqui. Olha só o que eu vou propor para vocês. Percebe que aqui está o meu explorador de arquivos, que é o gerenciador de arquivos, aqui dentro, gerenciador de arquivos e pastas aqui do Windows 10. E eu tenho de fato aqui um arquivo do Word, chamado aulasconcurso.docx. Eu vou aplicar um duplo clique nesse arquivo para abrir esse arquivo. Então, primeiro, estou abrindo, até vou fechar o que eu tinha antes ali, só para deixar esse arquivo aulasconcurso.docx aberto aqui. Então, aqui está o arquivo aulasconcurso.docx, que está aberto. Como esse arquivo está aberto, eu vou digitar mais um textinho nele, tudo bonitinho. E agora, o que eu vou tentar fazer? Eu vou pegar aqui o meu explorador de arquivos e vou tentar renomear esse arquivo, sabendo que ele está aberto no Word. Para renomear o arquivo, eu posso clicar com o botão direito do mouse nesse arquivo, como a questão pede, e escolher no menu que se abre a opção renomear. Ou ainda posso selecionar o arquivo e pressionar F2, que ele também vai permitir a princípio renomear. Então, eu vou clicar com o botão direito do mouse e no menu que se abre, vou escolher renomear. Aí abre a caixa de texto para renomear o arquivo. E eu vou chamar de curso agora, hoje, certo? Dei um nome para esse arquivo e vou dar Enter agora. Quando eu dou Enter, pessoal, o Windows me avisa, ó, arquivo em uso. A ação não pode ser concluída porque o arquivo está aberto no Word. Feche o arquivo e tente novamente. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou fechar o arquivo agora aqui no Word. Vamos fechar o arquivo. Pronto, não quero salvar, vou só fechar o arquivo. E agora eu vou tentar renomear esse arquivo, sendo que ele está fechado. Ele chama aula concurso, eu vou chamar de aula concurso nosso. E vou pressionar Enter. Vamos ver o que acontece. Agora ele aceitou e renomeou o arquivo. Ó, aulas concurso nosso. Por que que agora deu certo? Ele permitiu renomear o arquivo? E antes ele não permitiu renomear o arquivo. Porque, pessoal, agora o arquivo não está aberto e antes o arquivo estava aberto. Quer dizer, ele não me permitiu antes renomear o arquivo porque o arquivo estava aberto no Word. Então, o certo é fecha o arquivo primeiro e depois tenta renomear que aí vai dar certo. Então, quando a questão pergunta, né, ela foi clara. Ele disse, ó, estamos trabalhando no Windows 10 com um documento do Word aberto e sendo usado pelo usuário. Aí ele disse que entrou no explorador de arquivos, clicou com o botão direito do mouse e clicou lá na opção renomear e perguntou o que vai acontecer na sequência. A resposta certa é, o sistema operacional vai sim abrir espaço para renomear o arquivo. E aí, quando se confirma o novo nome com o Enter, como o caso do que eu fiz, o sistema abre uma janela informando que não pôde renomear o arquivo porque ele está aberto. Essa, de fato, é a resposta correta aí da letra D de Dinamarca. Então, o correto mesmo, se eu quero renomear aquele arquivo, como eu disse, é primeiro fecha o arquivo e aí vai lá no explorador de arquivos e tenta renomear o arquivo. Aí vai dar certo. Agora, se eu tiver com o arquivo do Word aberto e tentar renomear o arquivo, ele vai me informar que o arquivo não pode ser renomeado porque justamente ele estava aberto. Então, a resposta aqui é a letra D de Dinamarca. Essa operação é uma operação que acontece comumente aí com usuários que utilizam o Word e o próprio Windows, né? Era isso, então, pessoal. Se gostou do nosso vídeo, marca um gostei, deixe comentários, também se inscreve aqui no nosso canal. Querendo acessar lá o nosso site veonconcurso.com.br, tem os nossos cursos de informática para concursos. O link está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!